O ex-soldado da aeronáutica que assassinou o colega de farda foi condenado no Superior Tribunal Militar. O crime ocorreu em outubro de 2012 em Minas Gerais. Os ministros da corte militar condenaram o ex-soldado da aeronáutica a pena de 18 anos de prisão. O acusado, segundo o Ministério Público Militar, matou um colega da corporação porque a vítima o viu furtando uma pistola do quartel. Os dois militares serviam juntos em Barbacena, Minas Gerais. Embora tenha negado o crime inicialmente, por fim o réu confessou ter feito os disparos, já que a arma foi encontrada na casa do pai dele. Mas o ex-soldado alegou que teria agido em legítima defesa. Essa versão não foi aceita aqui pelos ministros do STM, porque de acordo com a necrópsia, não havia sinal de luta no corpo da vítima. Em 2014, o réu foi condenado pelo roubo da arma. E agora, por homicídio qualificado. Então ficou provado que foi realmente um homicídio e que esse homicídio se deu para garantir a execução, a ocultação do crime de furto. A pena da justiça militar foi equivalente a que seria aplicada na justiça comum. Inicialmente, a pena do crime de homicídio qualificado, ela varia de 12 a 30 anos. Devido à comoção social causada no local, a personalidade do agente, os antecedentes, a indiferença dele para as circunstâncias do fato, a frieza dele, então a pena ficou em 18 anos, pouco mais de 18 anos. E agora, a pena do crime de homicídio qualificado, a indiferença dele para as circunstâncias do fato, a indiferença dele para as circunstâncias do fato, a indiferença do fato, a indiferença dele para as circunstâncias do fato, que ele pode ser feito 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 O que é isso?